Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo trazendo aí a notícia importante aí do dia do Tricolor do PC, do Fortaleza. Fortaleza vai enfrentar o Deportivo Maldonado do Uruguai na segunda fase da Libertadores. Estaremos reagindo aqui aos comentaristas do Jogo Aberto, também da ESPN, que falaram aí sobre esse confronto. O Fortaleza já sabe aí qual será o seu adversário na segunda fase da Taça Libertadores da América. Nós estaremos reagindo aqui nesse vídeo no nosso canal. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E antes de soltar o vídeo, quero trazer pra vocês aqui uma grande oportunidade. Você que deseja ganhar dinheiro com a internet, essa aí é a tela do meu celular. Nesse dia 21 de dezembro, eu tenho R$ 558,00 que eu já fiz, R$ 340,00. Já estão liberados, se eu quiser eu posso sacar agora. E tem um saldo a liberar aí de R$ 217,00. Você que deseja ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade pra você entrar o 2023 aí com o pé direito. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. É muito difícil. Então pode vir a ser um adversário do Fortaleza caso ele passe, caso o Fortaleza passe. Não dá pra falar que na fase 2, ok, mas os adversários de Atlético e Fortaleza na fase 3 não são os mais agradáveis. É. Mas é natural. Conforme você passa de fase vai ficando mais difícil. O Fortaleza pega, na minha opinião, aquele que eu gostaria, caso ele passe. E caso o Serro Portenho passe, é o adversário mais pesado de fora do Brasil. O adversário mais pesado seria o caso de um brasileiro, né? Sim. Mas de fora do Brasil, o Serro Portenho, porque é um clube que tem muita história de libertadores. Faz campanhas regularmente, passando de fase de grupo, chegando à oitava de final. Sim. Então a vida seria mais difícil na fase 3, o Fortaleza, né? Que pode ser o Curicó Unido ou o Serro Portenho, se o Fortaleza passar pelo Deportivo Maldonado. E o Carabobo contra o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro passa, pega o Universidade Católica do Equador, milionários. Eles vão confirmar isso aí daqui a pouco, né? Mas é esse o cruzamento. Esse cruzamento. Esse cruzamento, né? No caso, o C3, que é o Fortaleza, contra o C6, que é o Serro Portenho. Essa é a tendência. Gente, como eu falei, não é pra assustar, pra ficar morrendo de medo de ninguém. Dá pra passar. Mas, claro, chegando a essa fase terceira da preliminar, os adversários estão mais pesados. Então você precisa estar um pouco mais preparado. E a gente sempre fala, né? Como é o Boa Libertadores, é uma competição que ela é sonho de muito clube. Tem estreia de muitas equipes, tem muita vontade envolvida. Então, assim, vamos separar aqui os debates. Falando primeiro sobre o Atlético e depois a gente recebe o presidente do Fortaleza também. Eles devem colocar ali, em qualquer momento, esse cruzamento também. Isso, a gente mostra ali quando aparecer. Pro Atlético, Marra, começa uma temporada depois de um ano muito frustrante. Tem uma grande reviravolta, que é, chega o Kudê, agora uma nova ideia. Alguns jogadores saindo, Keno, Guga, Edenilson, que tudo indica, vai chegar também. Tem um estádio inaugurando no ano, tem muita coisa acontecendo no ano do Atlético. O foco é Libertadores? O foco é Libertadores, é óbvio que o Atlético é maduro o suficiente, deve ser maduro o suficiente para conviver com essas outras emoções. A emoção maior é a da construção do estádio. É conseguir criar uma identidade no estádio de proximidade do torcedor, de uma cancha complicada de jogar. Tudo que o Atlético pretende, ele vai poder utilizar na Libertadores. Ele precisa se credenciar para as outras fases da Libertadores. Eu acho que o primeiro adversário tem as dificuldades da viagem, mas é acessível. O Atlético tem que se concentrar na Libertadores. Tá aí, então, só desenhando aí para o fone esporte. Ativizar direita ali e decidir em casa. Isso. E agora o da esquerda, que decidir em casa. Aí sim. Atlético contra Carabobo da Venezuela. O que o Atlético tem que apresentar contra o Carabobo já, com trabalho novo, com... É show, é atropelo, é o quê? Não, não tem que pensar em show, é atropelo. Jogar um futebol consistente. A gente sabe, assim, clubes que... Por exemplo, o Atlético Paranaense, que ano passado chegou à final da Libertadores. A estreia dele foi na Venezuela contra o Laguaira. Foi um 0x0 chato pra caramba. Foi um jogo difícil, amarrado. Porque você tem uma viagem, você tem um ambiente que não é aquele ambiente. O gramado, muitas vezes, não é o melhor gramado. A iluminação, às vezes, não é tão boa. O time adversário joga a vida. É o jogo mais importante para aqueles atletas. E você está no início de temporada ainda, o time não está totalmente azeitado. É ir lá e fazer o resultado. Tem condições de ir lá e fazer o resultado. Tanto lá quanto aqui. Principalmente aqui, no Jogo da Volta. Mas isso não é assim. Vou dar show, vou atropelar. A gente tem que... Eu acho difícil. E eu nem acho que seja o perfil do Cudê. Chegar e falar, galera, vamos lá e vamos dar show. Porque o Cudê, ele é muito aquele treinador operário. Aquele do vamos, a gente vai dar absolutamente tudo pra gente. Tem um processo, né? Tem um processo também. Mas, assim, de todos os treinadores que chegam pra essa temporada, o Cudê é o que mais me agrada. Então, o Atlético Mineiro é a equipe que eu olho pra começar um novo trabalho, o que me dá mais esperança de uma temporada, de reencontrar a temporada que foi perdida em 2022 e que fez em 2021. E como ele é um cara trabalhador, como você mesmo disse, e trabalhador do dia a dia, esse jogo do Atlético contra o Carabobo deve ser marcado pro dia 25 de fevereiro, gente. Hoje, dia 21 de dezembro, os caras estão trabalhando. Teve entrevista do Hulk aí e tal. A gente vai colocar agora. É. Dá pra fazer um bom trabalho até lá. É claro. Talvez não tenha tanto... Talvez não. Não vai ter tanto teste, assim. E ele vai ter que usar o Campeonato Mineiro ali com alguma parcimônia também, pra não perder jogador, tudo, pra fazer as avaliações em ritmo de competição. Mas, gente, 21 de dezembro hoje, esse jogo é 25 de fevereiro, dá pra fazer um bom trabalho. Já que o Marra falou da entrevista do Hulk... E o Carabobo, até onde sei, até onde li também, ainda não tinha... Isso pode ter acontecido de ontem pra hoje. Ainda não tinha técnico, né? Não, tem sim. O Juan Domingo Tolisano já tá trabalhando na pré-temporada, inclusive. Tem algumas contratações. Mas contratações do nível do mercado local, né? Sim. O Marra falou sobre o trabalho no Atlético. Na cidade do Galo, o Hulk já deu entrevista ao coletivo e já falou sobre esse clima também, a preparação pra Comembolo Libertadores. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo do jogo aberto da Bandeirantes e também da ESPN Brasil, onde os comentaristas aí debateram sobre os confrontos da Libertadores. O Fortaleza vai enfrentar o Deportivo Maldonado na segunda fase da Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, eu venho aqui trazer essa grande oportunidade. Você que deseja ganhar dinheiro com a internet, entra aí no primeiro link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. Tchau.